Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Canal DJ Sivaldo Estúdio Dormi pensando nela, rodei apaixonado Selei o meu cavalo e fui na casa dela Vi ela sorridente olhando na janela Lida que nem uma flor, menina beija-flor Não me faça sofrer Lida que nem uma flor, menina beija-flor Não me faça sofrer Ai, eu vou pro bar, ai vou viver no bar Se ela não me quiser, não sei o que fazer Ai, eu vou pro bar, ai vou viver no bar Se ela não me quiser, o vaqueiro vai sofrer A vida de vaqueiro é uma vida ferreada Gosta de vaqueira, gosta de vaquejada Gosta de vaquejada, de forró bem arrochada Mas o melhor da vida é pela em meu cavalo E se ela não for, vou sofrer mais um bocado Ai, eu vou pro bar, ai vou viver no bar Se ela não me quiser, o vaqueiro vai sofrer Segura a vaqueira Essa canção de mais fácil do Silviano vai pra toda a vaqueira Foi numa festa ligada que eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa que escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro Ontem logo em sua cela Bate o cavalo na pista Segure no rabo dela Segura no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Quando o forró começou Fui dançar com Isabela A morena mais bonita do que atriz de novela O canto muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder pro artista Fiquei acunhado nela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Quando o forró começou Fui dançar com Isabela A morena mais bonita do que atriz de novela O canto muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder pro artista Fiquei acunhado nela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela O locutor já dizia aquela frase de xizela Quando a multidão apoia O malandro logo apela Quando a passava morena Unida com uma gazela Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Eita, barriga amarela Eita, barriga amarela Vem na Samba Rock Isso é nosso espaço Gino Viara Fazendo tudo ao vivo Eita, barriga amarela Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenavo Nunca vi forró tão bom Nessa noite quase me acaba Tinha um mundão de mulher Samponeiro como o diabo E forró tava doçoso Era forró de cabarra Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder Forrózão da do Zenavo Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Aquilo é que forró E forrózão de cabarra Era a poeira subi Era aquele poeirão E os cabra não deixava E os cabra não deixava Um zéado ao chão Ele chamou o soldado E o soldado voltava E forró continuou E foi forró de cabarra Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder Forrózão da do Zenavo Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Aquilo é que forró E forrózão de cabarra Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder Forrózão da do Zenavo Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Aquilo é que forró E forrózão de cabarra Era a poeira subi Era aquele poeirão E os cabra não deixava Um zéado ao chão Ele chamou o soldado E o soldado voltava E forró continuou E foi forró de cabarra Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder Forrózão da do Zenavo Fiz como eu tô feliz Olha só como eu tô pago Aquilo é que forró E forrózão de cabarra E forrózão de cabarra Vai pra toda vaqueira Mas remanço a região Parque Antônio Roque está Fazendo festa ligada Pra os vaqueiros do Brasil Desde a ação convidada Pra vir a terra mimosa Nossa querida vistosa Pro festival animar Toda as tenora é quem faz Um festival verdadeiro Onde o empregado é patrão São iguais pro ser vaqueiro Corre boa e tamão cana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitão do forrozeiro Ferra de mulher bonita Que é a paixão dos vaqueiros Majestade e festivais Melhor que o nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Chega estralos no cotó Nos palcos as melhores manda O São Tomeiro tomando Fazendo o trem do forró Pra festa ficar melhor Tô gastando a lindos mais Nossa festa é todo ano É assim que a gente faz Quando tá de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos por dobrar Bela princesa das matas Capitão do forrozeiro Ferra de mulher bonita Que é a paixão dos vaqueiros Majestade e festivais Melhor que o nordeste faz Por esse Brasil inteiro Agora mais fácil Acordeão Vai descer com o roqueiro Trabalhando Que se é o roqueiro Irmão E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Chega estralos no cotó Nos palcos as melhores mandas O São Tomeiro tomando Fazendo o trem do forró Vai descer no roqueiro Isso é mais fácil Silvião Pra festa ficar melhor Todo o cenário dos mares Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos por dobrar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas vacas, suas guinas Me endua dessa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te canto de beijo Chego até flutuar Se aperta em teu braço, neném Deixa em teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tom ferrado eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tom ferrado eu sou seu gado Tchau, 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 tchau Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas vacas, suas guinas Suas vacas, suas guinas Me endua dessa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te canto de beijo Chego até flutuar Me aperta em teu braço, neném Deixa em teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tom ferrado eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tom ferrado eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tom ferrado eu sou seu gado Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro, sem ti não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro, sem ti não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas te peço, amor Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não E diz que não vai mais fazer isso comigo, não